Desafios da adolescência A série aborda os desafios típicos da adolescência, como encontrar identidade, lidar com pressões sociais, e lidar com mudanças familiares e riqueza de personagens secundários. Além dos principais, a série apresenta uma variedade de personagens secundários interessantes e memoráveis, cada um contribuindo para a riqueza do universo da série dublagem original. Muitos fãs têm uma forte ligação com as vozes originais dos personagens, proporcionando uma experiência única de visualização e exploração da imaginação. Arnold e seus amigos frequentemente embarcam em aventuras imaginativas, que refletem suas personalidades e interesses, estimulando a criatividade dos espectadores resolução de mistérios. A série apresenta vários mistérios, que intrigam os espectadores e os mantém assistindo, para descobrir as soluções cenas emocionais. Alguns episódios da série, são conhecidos por suas cenas emocionantes, que tocam o coração dos espectadores, e os fazem refletir sobre questões mais profundas da vida evolução dos desenhos animados. Arnold. Minha Família é uma Bagunça, faz parte da evolução dos desenhos animados dos anos 90, mostrando uma mudança em direção, a narrativas mais maduras e complexas inclusão de temas sociais. Aceleram.